Acha que está na hora, só nos traques a vibe, manda a tristeza embora O que é bom acaba rápido, não precisas pôr mudança é tudo automático Vamos tornar mais práticos, nunca te pedi mais do que te dei Mas anyway, não tentes mudar o game, depois vai ser difícil voltares a pôr no play O passado não interessa e o futuro nem te dei Estou a me sentir em cima, nem estou dentro de um avião Não precisas pôr teu corpo na net, como um produto de leilão Dizes que és moda, mas não, eu estou a realizar meus sonhos sem tocar no meu coração O mundo não está bom, o Covid atrapalhou Reduzi as agendas, cancelei os shows, com uma taça de champanhe a rolar na town De dia o som desenrasca e a noite um up and down Baby só tu e eu, tonight Baby só tu e eu, tonight Baby só tu e eu, all night long Baby só tu e eu, all night long Baby tu sabes, we are here for real Estamos juntos nessa, mas o love é real Não podes pensar, só em ti Senão o nosso love não fraga aqui O dia foi pesado, o negócio não deu certo Nem te digo como foi A gente não desiste do que quer, desistimos do que dói Se falhar vou fazer o dobro Essa adulta com esse jeito de menina Sentir o arrepio da tua melanina E a minha ausência, tu vai sentir no colo O tempo anda escasso, a vida são dois sopros Meu ouvido, só quero teu suspiro Das a volta na minha vida, nesse mundo giro É verdade, não retiro Toca no meu peito, sem ti não respiro Baby só tu e eu, tonight Baby só tu e eu, tonight Baby só tu e eu, all night long Baby só tu e eu, all night long Se tu não acreditares no que eu vou-te dizer Talvez não me queres entender Não temos nada a perder Se tu não acreditares no que eu vou-te dizer Talvez não me queres entender Ouve bem o que eu vou-te dizer Baby só tu e eu, tonight Baby só tu e eu, tonight Baby só tu e eu, all night long Baby só tu e eu, all night long Baby só tu e eu, all night long